Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game. E aqui estamos novamente com a nossa jornada em Lorde of Apocalipse, galera. E hoje vamos estar continuando aqui fazendo uma remissãozinha aqui, tá galera? Só mostrando aqui pra vocês, já liberou o segundo especial, né? Que eu ia mostrar pra vocês, falei no vídeo passado aqui da SNS aqui, né? Então vamos equipar ele aqui pra me mostrar pra vocês aqui, beleza galera? O especial dela aqui, por enquanto, tá galera? Nesse início aqui, vou estar usando mais a SNS, tá galera? Então eu vou fazer essa aqui de baixo primeiro, tá galera? Que não é quest chave, que é pra nós buscar esse item aí, tá? Aí depois eu faço aqui as do 5 basilic aqui, beleza galera? Que é quest chave aqui. Vamos fazer essas duas missões aqui nesse vídeo aqui, tá galera? Essas vídeos de farm assim eu vou fazer duas missões por vídeo, quando tiver. Beleza? Que aqui nesse ranking vamos ter bastante missões assim de farm, de pegar itens e tal. Delivery itens. Então eu não vou nem pegar, vou passar direto, não vou nem ficar pegando os itens aqui. Pra não deixar o vídeo tão longo aqui, que vocês já sabem, né? Pra quem já assistiu o primeiro vídeo aí. Já sabe aí, temos que matar esses bichinhos aqui. Novamente pra estarmos pegando aí. Já fiz a ultimate do Agni aí, como vocês podem estar vendo. Deixa eu usar aqui a... Ó, eu nem usei aqui a especial pra vocês verem. Vou aqui vendo um bicho aqui especial aqui, pra vocês verem aqui. Tem que pegar com troll, nós vamos pegar aqui um troll diferente aqui. Vamos ter que matar. Pra ele spawnar, nós temos que matar alguns aqui, ó. Como vocês verem aqui, ó. Ó, ela desce... Ela desce... Ela pega aqui no chão e levanta aqui, ó. Opa, me jogou pra fora. Filha da mãe. Ó, tem uma crocrantise ali, doido. Vamos matar aquela crocrantise, doido. Não tinha me esquecido já. Tem minério ali, ó. Tem aquele item que nós podemos pegar ali, que vocês viram ali. Já vou pegar aqui pra vocês verem. Ei, doido, não bate no meu cara não, doido. Vamos pegar essa crocrantise aqui, doido. Tadinha dela. Vamos bater nela até umas horas. Vai durar muita coisa não. Só bater na perninha. Preferência é o rabo, mas... Eita, o especial tá arrancando 200 de dano. Vamos usar aqui só o especial. 300. Eita, cacete. Eita, cacete. Vai durar muito não, crocrantise. Quero cortar essa asa. Já era, doido. Deu tempo de cortar é nada, doido. Deu tempo de cortar nada, cara. Porque eu também tô muito forte, cara. Que eu tô farmando demais, cara. Eu farmei demais. É o... O Agni. Como vocês estão vendo aí, eu tô no nível 10, ó. Peguei ali. É esse item aqui. Tá aí, pegamos o item aí. Já podemos voltar pro acampamento aqui e entregar lá. De uma vez. Tem, galera, quando você vê essa marca vermelha, assim, no mapa. Tem esses itens core que nós temos aqui. É, que nós recebemos dos monstros e tal. Dos... De cada monstro. Cada monstro aqui, você ganha um core, tá? Pegar esses dust aqui. Pegue esses dust, tá? Vamos precisar de muito deste dust aqui, tá, galera? Então, sempre que puder, pegue aqui, tá? Esses cores que nós pegamos dos itens aí dos monstros. Cada monstro tem o seu core, tá? Se você quer conseguir esse item core, tá? Só você ir correndo direto pra essas áreas que estão em vermelho aí, tá, galera? Essas áreas que estão em vermelho aí. Que você pode estar conseguindo aí. Então, vamos pegar aqui de novo, né? Mais uma coca-crantize. Pra pegar mais um item daqueles lá, tá, galera? Que é pra conseguir mais um dinheirinho, né? Vamos conseguir mais um dinheirinho aqui. Foi fácil pra pegar. Nós só precisamos de um. E você pode estar farmando dinheiro aqui, tá, galera? É, com essa quest aqui, tá? Que esse item aí dá bastante dinheiro aí que eu peguei aí. Nós pegamos com a coca-crantize. Então, vamos pegar aqui ela aqui. Eu quero logo mostrar o... Ver se eu consigo usar o... O especial do Agni aqui. Cadê? Onde caiu? Beleza. Vou pegar pelo menos uma asinha, né? Quebrar pelo menos a asinha de um, né? Se ela não morrer. É, quebrei a outra. Tranquilo. Será que eu levo um rabinho? Acho que não. Acho que eu não levo um rabinho, não. Vamos lá. Lembrando que o rabinho é o ponto fraco dela, ó. Quando você vê, eu tiro bastante dano do rabo. Mas já vai morrer. Já era. Já era, filhão. Bicho, não dá nem pro cheiro mais, cara. Boazinho de início. Se aparecer outro, eu não vou não, cara. Se aparecer outro... Ah, não. Que tem que ir desbloqueando o mapa aqui, ó. Como vocês podem verem, tá? Vamos ter que encarar de qualquer jeito. Porque nós vamos ter que ir desbloqueando aqui as áreas. Opa. Com o mapa na minha cara, eu ainda erro, cara. Tem que estar desbloqueando as áreas aqui. Eu acho que vai ter mais outra concorantiza aqui que tem que... A gente vai ter que peitar. Não, aqui não vai ter nada. Tranquilo. Se eu matar esse bicho aqui, vai surgir um core dele, ó. Aproveitar que a área tá vermelha aqui. Mostrar pra vocês, ó. Matar ele aqui. Ó, como eu mostrei pra vocês, ó. Galera, tá... Ó, às vezes acontece isso aqui, ó, tá? Dessa trolação aqui, tá, galera? Mas quando tá vermelha aqui, geralmente, sempre vai vir esse... Esse item core pra vocês aí. Eu acho que vai ter outra concorantiza aqui. Ou não? Não. Então tá de boa. Vamos correr direto pro mapa, então. Vamos entregar lá que nós temos outra quest pra fazer, tá? Dependendo do tempo de quest que tiver aqui de vídeo, eu vou... Talvez eu já faça outra quest aqui, beleza? Vou entregar aqui. Bora, filhão. Entrega aí. Pronto. Entreguei no cara aí. Tranquilo aí. Voltar pro acampamento aí, então já volta aí. Vou dar esse cortezinho aqui, leve aqui. Rank essa aí é da costa. Mas mostrar aí o zeto que eu peguei aí, ó. Que aqui vem no Rio do Arde, tá? Esse aqui é o zeto que vem do Rio Arde aí, ó. Beleza? Tranquilo aí. Então já volta aí, galera. Pra pegar a próxima missão. Que eu vou pegar os negócios aqui e preparar e tudo e tal. Beleza, galera. Aqui de volta vamos pegar lá com essa quest aqui. Desert Lizant, né? Pra caçar esses basilic aqui, tá, galera? Que é um bichinho velho chato aqui, tá? Que fica entrando debaixo da terra aí. Então vai ser tenso caçar eles, cara. Vamos pesar... Vamos lá no mapa do deserto. Se não me engano aqui que nós vamos estar. É mapa do deserto. Desert Lizant é o nome do mapa. Voltar aqui pro acampamento, né? Pra me pegar aqui os fire... Pegar aqui os firewatt. Pra guardar aqueles lá que eu vou pegar no mapa. Quero só o firealima, tá? Pegar o guio de post aqui também. Pra não gastar minhas poções. Que eu não me lembro se vai ter algum monstro aqui. Se eu não me engano vai ter um Agni aqui também. Se eu não me engano, tá? Não tô... Vou catar aqui que eu tô vendo aqui que tá com pouco tempo de vídeo. Então vamos pegar aquelas bagulhete aqui, como sempre. Pra vocês verem o que eu tô pegando no mapa, né? Pra você se localizar aí. Vamos andando aqui que nem Naruto, então. Beleza. Andar aqui... É esse bichinho aqui, ó. Tá aí, ó. Esses monstrinhos aí, esses... De água aí, ó. Beleza. Vamos matar aqui em geral. Já liberei aqui, ó. Ah, entrou pra debaixo da terra. Não queria. Eita, joguei o cara lá pra cima. Foi mal, parceiro. Agora onde ele tá? Ei, bicho, tá doido? Sou doido. Opa. Ah, tô nem aí. O daninho é pouco, então vamos batendo mesmo assim. Matamos o primeiro. Pegamos o Demons Peak com eles, né? Vamos atrás dos outros aqui. Aqui vai ter outros. Olha o lag, cara, que dá aqui nessa área. Eita, nós. Olha o lag. Ah, voltou. Vamos usar aqui o Fire Arima logo. Minha vida não ficar crescendo, caindo. Eita, nós. Vai, morre, bicho. Olha o que a área tá. Olha o lag da área, cara. E é só quando eu tô gravando que dá esse lag aqui, cara. Que essa área aqui é muito pesada, essas áreas assim. Pelo menos esse deserto aqui. A única área que dá lag pra mim aqui no meu emulador é essa área de deserto aqui, cara. Sai daqui, bicho. Bora. Bora matar logo aqui. Simbora. Você vai matando de um lugar e vai spawnando em outro, tá, galera? Então vamos ficar só dando volta indo pra lá e pra cá. Eu acho que vai vir um core aqui. Como a área aqui tá vermelha, vai vir um core aqui. Eita, nós. Já tá. Já subimos de nível. Subi de nível de novo. Vai, morre, 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 morreu. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Ó, vai vir um core já. Assim é bom. Já veio um base de glicore aqui pra mim. Ah, não, cara. O base de glicore não veio. Veio só o goble core. Aí é tenso, cara. Então vamos sair do mapa aqui. Deixa eu pegar o teleporte aqui. Pra pegar os outros aqui, ó. Agora aqui estão os últimos aqui, tá? Pega o teleporte e aparece os últimos aqui na área, tá? Tranquilo. Então vamos matar aqui o geral. Basílica aqui. Tranquilete de matar. Vai, filho, morre. Esqueci de trocar o especial, porque esse especial aqui eu não gosto muito dele, não. Desse especial aqui. Eu não gosto dele muito, não. Vamos lá. Vamos matar o geral aqui. Depois eu farmo eles em off-score. Quando você vir ali, já liberou o core ali pra mim pegar. Ali, ó. A área vermelhinha. Eu acho que vai dar de fazer mais uma quest aqui nesse vídeo, cara. Eu acho. Eu tô achando que tá curtindo demais o vídeo. Ah, vou usar logo o especial. Não vou usar o especial, não. Vou deixar aqui pra usar no... No boss que a gente vai liberar. Bora, bicho. O negócio que fica se enterrando no chão é tenso, cara. Bora, bichão. Bora, bichão. Isso é o chato, cara. Que fica se enterrando... Debaixo da terra. Bora. Tem que ir revezando, né? Bater quem tá em cima e bater quem tá embaixo. Eita. Deu dano no outro já. Um já foi. Até que fim. Olha, um core aqui. Vem, vem, vem. Aê, doido. Basicamente. Aí, meu parceiro. Me curar. Eu saí do meio do campo, ó. De curamento. Saí do campo de cura dele aqui. Pronto, galera. Missão completa ainda. Ganhei um corezinho aí. Tive a sorte de ganhar uns corezinhos aqui no final. Tranquilo, galera. Então, vou voltar pro acampamento aqui. De boa. E vamos fazer mais uma missão aqui. Vamos ver que vai liberar pra gente aqui, galera. Vamos ver aqui. Fazer mais uma corezinha. Terá três aqui. Pra dar um bom tempo de vídeo. Rank S aí. Tranquilo aí. Os itens que veio aí. Beleza, então. Entregar tudo aqui. E é pro suficiente dessas armas. Tranquilo. Novo título aí. E tal. Vamos ver que liberou pra gente aqui. Então, já volto aí, galera. Bom, galera. Liberou um boss aqui, tá, galera? Só que o seguinte, galera. Liberamos um novo personagem aqui, ó. Nossa nova personagem aqui, tá, galera? A Laura... Laurone. Laura... Lauralone. Laurarone. O nome da nossa garota aqui. Nós liberamos aqui, tá, galera? Como é um boss, né? Eu vou deixar pro próximo vídeo. Opa. Acabei entrando na missão dela sem querer, tá? E nós vamos ter uma missão aqui, ó. Com ela de matar... Três Troll Core, tá, galera? Coisa fácil. Então, eu vou fazer nesse vídeo aqui mesmo. Vamos pegar a nossa personagem aqui. E tá, a quest aqui é pegar os... É... Os Trolls Core, tá, galera? Os itens dele, tá, galera? Então, tem que esperar até deixar as áreas vermelhas lá. Então, eu vou caçar aqui. Enquanto aparecer uma área vermelha aqui, eu vou diretamente pra lá, tá, galera? Vou só matando aqui em geral. Pegando... Ó, ficou vermelho. Ó, peguei um Core aqui, ainda bem. Ah, não, cara. Ah, sério? Caraca, o tanto de vida. Vamos ver se vem um Core. Se vem, é mais um, tá de boa. Ó. Ah, não, é Fragment Core, ó. Tem que pegar os Core aqui. Tem que matar ele, vai matando ele. Tá nas áreas vermelhas, vai nas áreas vermelhas. Que você vai pegar os Core mais fácil, tá? Então, vamos... Pegar aqui. Vamos ver se vem aqui. Vamos lá. Não veio, oxe. Então, vou aqui tentar pegar os Core aqui e já volto. Vou cortando só, vou pegando os Core aqui, tá, galera? Beleza? Fez o segundo Core aí, tá, galera? Vamos ver se eu pego o terceiro agora. Vamos ver se eu pego o terceiro com esses bichos aqui. Já subimos de nível, ó. Nosso bonequinho já subiu de nível aí. Ah, sério, cara? Esse jogo tá muito filho de uma égua comigo, cara. Eu também tô nem preocupando aqui em me defender, né? Vai, bicho, me dá aí. Vai, 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 vai. Core, 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 Core. Eita, jogo filho de uma égua. Tranquilo. Vamos ver se agora vem aqui. Olha, deixa eu ativar logo esse pilar aqui. Nunca se esqueça de tá ativando os pilares aí, tá, galera? Pra tá ajudando o teleporte aí. Esses bichos aqui tão mais fortes, hein? Os daqui tão bem mais fortes. Agora vem, agora vem, agora vem, agora vem, agora vem. Agora vem, aê! Pronto. Conseguimos aí, então vou continuar matando aqui. Pô, não dá de matar mais não. Conseguimos aí, galera, então. De boa. O jogo troll da bexiga, galera. Oxi. Meu Deus, cara. Mas aí, tomamos com o novo personagem na Atari aí. Beleza, galera? Nós já tiramos o rank S aí mesmo com a demora. Pegamos o entezinho aí, uma graninha, né? Tô com bastante grana aí, já que eu tô farmando bastante, galera. Eu sou um, eu gosto de farmar, cara. Eu sou o luteador, cara. Tranquilo, galera? Tô aí, novo personagem na Atari. E no próximo vídeo nós vamos ficar com o nosso boss aí, né? Um novo boss aí. Bom, é a Larona, tá aí na nossa equipe aí. Então, simbora. Entrou na nossa Atari aí. Tranquilo. Novo título, se eu não me engano, já vai... Não, não abriu ali ainda, não. Então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar aquele gostei maroto pra ajudar na divulgação. E é claro, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e assista no sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, um abraço, até a próxima e... Valeu!